Salve, curiosidade! Começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele like pra nós, estrala o like, meu patrão, que agora o bicho vai pegar. Olha o que nós temos aqui no fundo, hã? HB20 do mal, e agora tá com uma maldade enorme, o coração dele agora tá batendo mais forte, fez um transplante de coração, colocou aí um, colocou um, como que é que fala, ô médico? Levando pro termo médico. Ah, colocamos um... Um balão de oxigênio. Um balão de oxigênio, um ambuzinho, né? Colocou um balão de oxigênio maior agora no HB20, ou seja, o HB20 agora Stage 3, o único do Brasil, o primeiro do Brasil, TGDI Stage 3, e esse vai ser o primeiro vídeo, primeiro vídeo desse carro andando Stage 3. Inclusive montou esse carro ontem, hoje fez o acerto aqui na pista, e agora vai ser o primeiro acelero do carro já de cara contra o Fusion, rapaziada. Então vai vendo o Fusion, você está ligado, que é um carro aí que virou quanto no 80, 140 mesmo o Fusion? 7,5. Nossa senhora, grisado! Então vai ser, vai ser, obrigado esse negócio aqui hoje, hein? Nós não sabemos ainda o tempo que o HB20 vai virar de 80, 140. Segundo o Igor, já deu uma puxadinha aqui na hora que ele estava fazendo um mapa novo, veio algo em torno de 7 segundos. Agora, o tempo exato, o Igor, dono do HB20, falou o seguinte pra mim. Camargo, pra você saber o tempo exato, só botando o lado, que é o que a gente vai fazer agora. Então bora pro game, chega de conversa. Gurizada, eu queria dar um alô pra vocês aqui do seguinte, mano. Muita gente está falando, pô Camargo, tem que trazer mais comparativo pra nós, está demorando pra trazer os comparativos, gurizada. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Cara, vocês já devem ter visto, vocês já devem ter visto vários youtubers reclamando que esse ano o YouTube está sacaneando todo mundo, né? Não está fácil as coisas financeiramente falando, tá rapaziada? A gente está no autódromo, por quê? Porque tanto o Mário quanto o Igor estão meio cismados de ficar gravando lá no México. Vocês estão ligados que no México lá é complicado, entendeu? Então os caras resolveram vir gravar aqui. Pra vir gravar aqui no autódromo, tem um custo. Esse custo, eu paguei metade e eles estão pagando metade. E eles nem me cobraram combustível, né? Porque são amigos meus. Então, mano, não está fácil, tá rapaziada? Eu estou fazendo as tripos coração pra poder tentar manter aí o canal ativo. Agora, comparativo, vocês me desculpam, mas vai ser de vez em nunca, tá rapaziada? Justamente por questão de valores, né? Às vezes a gente consegue fazer um comparativo lá no México, mas às vezes a gente tem que colocar combustível no carro, entendeu? E ultimamente, mano, não está fácil. Então, vamos ajudar o Camargo Race. Vamos assistir o quadro 80-140 que está bem interessante, que não tem tanto custo, tá ligado? Agora o comparativo, mano, é complicado. Porque é pé no kart ali, Deus que o S4 puxada e isso aí vira um redemoinho dentro do tanque, tá ligado? Já o 80-140 é mais tranquilo. É só um carro, não caracteriza nenhum tipo de problema. Então, bora ajudar o Camargo Race. Vamos botar os vídeos pra rodar aí. Vamos assistir os outros vídeos. Que dessa forma a gente consegue remuneração e consegue angariar valores para fazer mais comparativo pra vocês. Beleza? Agora bora pro game e vamos ver o que vai dar. Bom, gurizada, vamos lá. HB20 do mal e Fusionzão do mal. E aí, o que será que vai dar? Bom, controle de tração desse carro tem que ser ligado, tá, rapaziada? Se for desligado, ele patina demais. A gente já fez os testes no 80-140 e a gente viu que pra esse carro tem que ser ligado o controle de tração. Eu buzina ou você buzina? Buzina ou você primeiro. Então, vamos lá. Bora, Fusionzão! Vamos buscar ele, guri! Não vai buscar nada. Rapaz do céu! Olha o HB20, o tanto que tá abrindo o Fusion, velho. Meu Deus do céu! Agora, vamos fazer o seguinte, gurizada. Eu vou dar uma roubadinha. Vou sair na frente. Vamos ver se ele vai buscar nós. Porque você vê que o carro dele é muito mais ágil pra sair do que o Fusion, né? Pô, o Fusion pesado e tal. Então, vamos fazer isso aí. Vamos ver se ele vai buscar a gente o tanto que ele vai buscar. Vamos lá. Vamos parar aqui pra gente alinhar. E... Deixa eu ver. A gente tá no mapa... Vou colocar no mapa 6 agora. Saiu certo? Saiu certo, só que o seu carro sai muito mais rápido, né? Sai melhor. Aham. Faz o seguinte. Aham? Vou deixar sair na frente. Puta, você não fala um negócio desse, não. Eu acabei de falar pro pessoal aqui que eu ia dar uma roubadinha. Aí, show. Vamos lá, então? Pera aí. Vai. Vem agora, hein? Agora o bicho vai pegar, guri. Rapaz, e mesmo assim o HB20 vai passando, mano. Olha isso. Cara, agora eu tô curioso pra saber no rolling como que vai ser, hein? Porque já tira a relação peso-potência e tal. Aquele lance do carro mais pesado ter desvantagem. O carro mais leve ter vantagem pra sair. É... Eu acho que agora vai ser... Vai ser da hora. Vamos lá. Vamos... Vamos chamar ele aqui. Vamos de primeira a 20. Você quer o quê? Primeira o quê? Não, primeira a 20 mesmo. Tá. Na hora que terminar a curva, eu vou falar 3, 2, 1, vai, beleza? Deixa esse vidro um pouquinho baixo. Só pra você ouvir. Deixa um pouquinho embaixo o vidro. Aí. 3, 2, 1, vai! Ah, filho de bobeira. Para, para, para. Como eu baixei pra manual, eu achei que ele ia ter que trocar de mágica, ele ia trocar sozinho. Mas ele troca. Na hora que ele trocou pra 2, eu tinha batido. Ele veio e entrou a terceira. Vamos voltar lá. Porque no modo manual, eu achei que ele... Que no caso, no pedal shift, né? Eu achei que, tipo, ele ia ficar cortando giro. Aí na hora que ele deu RPM, eu troquei pra 2, só que bateu a 2 bem em cima e entrou a terceira. Então, vamos deixar... Vamos vir no modo manual pra vir de primeira e deixa que o carro faça sozinho. Bora lá. O gaspedra aí tá afiado, hein? Vai terminar a curvinha, tá? 3, 2, 1, vai! É, agora rolando, meu guri! Rolando agora ficou esquisito, hein? Mas mesmo assim, parece que ele tá vindo, ó. E tá vindo mesmo, ó. Olha isso, mano! Olha isso, velho! E vai passar, mano! Só que aí vai ter que frear. Meu Deus do céu, mano! E isso que eu acho ainda que eu dei o pé um pouquinho antes que ele... Aparenta-se, né? Vamos lá, vamos vir de agora de segunda a cinquenta. Vamos falar com ele aqui. Aí, freia um pouquinho, hein? 3, 2, 1, vai! Agora foi certo. Ah, de novo, mano! Bati pra entrar a quarta e entrou a quinta. Pô, sacanagem, velho. Sacanagem. Vou falar pra ele não fazer de novo. É, vamos de segunda a cinquenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos refazer de segunda a cinquenta. Vamos ver como vai ser. Eu vou botar ele no S. Eu vou tirar ele do manual. Vou botar no Sport. Segundinha. Cinquenta. Três, dois, um, vai! Pronto, tá no Sport agora. Parece que deu uma congelada agora. Deu uma congelada. Não consegui buscar. Cara, estranho, porque aquela hora eu vim só no manual, certo? Assim, no modo manual, deixando ele trocar sozinho, entendeu? E agora, no modo Sport, parece que o carro teve um rendimento melhor. Estranho. Deixa eu falar com ele. Pô, agora o que eu fiz? Eu saí de segunda no modo manual, na hora que eu... 3, 2, 1, vai! Eu tirei do modo manual e botei no S. Parece que no S ele andou melhor. Eu demorei um pouquinho pra sair. Mas ele equalizou. E nas outras não tava equalizando. Você tava vindo buscando. E nas outras, eu tava só no modo manual. Porém, não tava batendo marcha e deixando ele fazer sozinho. Ele congelou. Tá congelado. Agora congelou. Quer fazer terceiro 80 ou repetir? Vamos, terceiro 80. Bora. Já vamos embalar pra nós chegar bem no comecinho da curva e sair. Vem. 3, 2, 1, vai! Vem, agora eu tô no modo esporte, ó. Cara, e olha no modo esporte agora como que ficou, mano. Ó, ó o Fusion abrindo, ó. Devagarzinho, ó. Caramba, velho. Cara, então o Fusion, gurizada, é modo esporte. Esquece de botar em manual. Mesmo que você não troque no manual, se você sair no manual, já bota pro S, velho. Cara, interessante, mano. Porque, tipo, ah, mas esquentou o HB20, esquentou o Fusion também. Os dois esquentou. Entendeu? Que troço interessante, cara. Mano, deixa eu falar um negócio com o Igor aqui. Mané, que coisa, mano. No esporte o carro se transformou. Foi bem melhor. Igual, andou igual. De primeira a 20 você abriu de mim, carreta. Foi. Vamos fazer primeira a 20, eu vou botar no esporte pra ver? Vamos. Porque esquenta, tá? Eu peço o seguinte. Ah, esquentou. Aqui também. Sim. Os dois esquentou. Ah, e esses carros nossos aqui não esquentam tudo isso. E tá 21 graus hoje, a temperatura tá boa ou não tá ruim? Tá bom de acelerar. Tá. Só tô com um pouco a dedo linda. Vamos, vamos de primeira a 20 de novo. Só pra finalizar. Esse vídeo vai ser um vídeo bem da hora pra vocês, grisada. Bem informativo mesmo aí, ó. Fusionzão com o Pigback Torque One. E o HB20 com... Se não me engano, ele tem agora, tem mapa. Deixa eu perguntar pra ele aqui. Ô, o seu carro agora tá remap, né? Nada. É unichip? Unichip ainda. Unichip ainda. Nossa, pra original, ainda nada. Torque One versus unichip. Vamos lá. Vamos botar... Primeira a 20, né? Tá, vamos baixar aqui então. Aí eu tiro do S e boto pro... Devagar. 3, 2, 1, vai! Ó, botei no Sport agora. Só no Sport. Primeira a 20, ele tinha saído da nossa frente, ó. Eu tava no modo manual, não tava trocando de marcha. Tava só no manual, no mal. Agora eu tô no modo Sport, ó. Não buscou, ó. Não buscou. Caramba, guri, o guri, o fuzio usou no modo Sport. Regaçou aí. Bora entrar na curva e fazer drift, guri. Cê é louco, cachoeira. Fazendo drift de fuzio, ó. Caramba, mano. Que da hora. Gurizada, mudou o conceito do carro, mano. Mudou o conceito do carro. Peraí. Mané. Eu esqueci de bater marcha. Puta que pariu. Eu esqueci de não vai de linha. Pega aí. Que caramba, mano. Eu esqueci de bater a marcha, mas tá bom. Ia ficar do lado. A primeira 20, você abriu e foi embora. Eu passei marcha, se eu não esqueci de passar. Não deu pra passar. Vamos fazer de novo? Só porque eu quero tirar essa teima. Vamos. Porque aí nós vamos saber se realmente esse carro, o Sport, é o melhor pra ele e o manual é o pior. Pra ele sair na hora que eu quero, eu tenho que pisar no 2. 3, 2. 2, beleza. Pra sair junto com você. Então vamos de novo. Responde rápido. Primeira 20, que foi o cenário que você andou na frente, todo tempo. Vamos lá. Vamos lá. Como é rolando, eu vou desligar o controle. Tá certo. Melhor, porque ele tava o controle ligado, porque era pra sair parado. Vamos lá, bate pra primeira aí. 3, 2, 1, vai. Esse aí é o modo Sport. Vamos ver agora. Agora ele tá batendo marcha. Chegou, passou. Vamos ver se ele vai continuar na frente. Ó o Fusionzão recuperando de novo. Ó, ó, ó. É que tem que frear. Caramba, viado. Cara, o Fusionzão melhorou um monte. Mané, o Fusionzão melhorou um monte no Sport. E outra coisa, eu só errei a primeira. A segunda, as outras eu não acertei. Tudo certinho. É. Porque agora que tá vindo mais potência, a primeira dele vem puta da... Forte, né? Vem irritida. Aham. Entendeu? Então tá aí, rapaziada. O modo manual pra esse carro, pode abortar. Bota no modo Sport e deixa ele andar. Porque a primeira, né, saiu. Eu vim primeirinha. Manual. Ban, três, dois, um, vai. Aí segunda, Tami. Aí depois eu falei, não, vou deixar ele fazer sozinho, né? Lembra que eu falei, ó, vamos voltar e refazer de novo. A primeira puxada rolando. Que aí eu fui bater a dois e entrou a três. Aí eu falei, bom, já que ele troca sozinho, deixa ele fazer sozinho. A impressão que dá é que tá com mais torque no Sport. É. Pior. O câmbio tá roubando um pouco do torque por causa do conforto. Aham. Se o carro com muito torque ele não fica confortável. Não. Show de bola. Tá aí. Fusionzão deu trabalho, hein, mano? Tamanho da barca. Terceira, oitenta? Terceira, oitenta? Última. Só que tem que ser de lá, porque aí aquela curvona mais aberta aqui acho que não vai conseguir. Será que vai? Fazer oitenta aqui. É? Entrar oitenta aqui nessa curvinha fechada? Será que entra? Entra. Então vamos lá. E aí, estão gostando desse vídeozão longo, né? Vamos dizer assim, acelero longo? E é isso aí que eu falei, gurizada. Não tá fácil as coisas, mano. Tá complicado pra nós, entendeu? Então eu queria muito que vocês me ajudassem aí, velho, nas visualizações dos outros vídeos também, mano. Vamos lá. Três, dois, um, vai! Terceira, oitenta, modo esporte. Olha o Fusion recuperando. Olha o Fusion recuperando. Olha isso, mano. Passou, viado. Cê é louco, mano. Fusionzão tá cunhudo, meu patrão. Tá com fôlego com o Fusionzão. Com o Pigback Torque One, hein? Cê tá doido, velho. Que mapa que nós estamos andando? Vamos ver. Mapa 4 que nós estamos andando, tá? Mapa 4. Show de bola. Show de bola. Show de bola. E é isso aí. Eu acho que vamos finalizar. Já aceleramos pra caramba, já. Parado é uma desvantagem muito grande pro Fusion, né? Acho que é isso aí mesmo, né? Finalizou. De alto, esse aí vai um pouquinho melhor. É. E de baixo. Sai no parado, esquece, né? Sai no parado, ele sai muito bem. É. Levinho, tal. Já era. E aqui pesadão, levanta a cara, patina pra caramba. Saindo da frente, esse aqui. Busca no primeiro. Busca, né? Busca no primeiro. É muito mais. Quer fazer a última parado? Bora. Vamos lá, deixa eu desligar aqui o controle. Ainda tem que voltar lá mesmo. Desligar não, deixa eu ligar o controle. Porque pra sair parado com esse carro aqui, tem que ligar o controle. É o contrário. Porque desligar ele vai ficar parado, fritando. Aí bora que acabou, o gasolina entrou na reserva. Nossa. Vamos lá? É, não dá, mano. Se eu desligar o controle, cruizada, ele fica parado, lixando. Parado. Esse carro aqui é fenomenal. É, rolando. Parado. Parado não tem jeito. Quer ver? Eu vou fazer um teste pra vocês que muita gente vai falar. Ah, duvido muito. Tinha que ter desligado o controle. Beleza. Controle desligado. Vamos ter que voltar ali agora. Vou falar pra ele pra ele sair parado. Só pra vocês verem o negócio. Vamos largar uma, só até dos guris, parado. Que eu desliguei o controle, só pra mostrar pra eles o que acontece com o controle desligado. Vem lá pra frente. Tá aí, show. Bora lá. Mesma coisa, é. Mesma coisa. Patinou, patinou, patinou. E o HB20. Tchau, obrigado. E é isso aí. Comparativo realizado com sucesso. Ford Fusion 2.0. Turbo motor Eco Boost. Carro aí de... Quantos cavalos que ele veio de roda mesmo? Não tô nem lembrado. Não tinha passado esse carro no Dino. É... Deixa eu... Coisar aqui, né? Tava acelerando bastante. Deixar só no P mesmo. Não grudar o freio não, porque senão... Dá ruim na partilha. E é isso aí, meu guri. Parado. Não tem jeito. O carro é grande. Aí tem aquele lance que eu expliquei agora. Eu acabei de desligar o controle só pra eles verem o que acontece. Saindo parado, desligado. Virou de xadeirinha. Aí se ele sai ligado, ele consegue já sair meio que acompanhando, entendeu? Patina ainda. Patina ainda um pouquinho. Aham. E rolando, mano. Foi top demais, velho. A primeira rolando. A primeira de todas. Rolando. Primeira 20. Então, não abortou e voltou. Porque o que acontece? Como eu vim de primeira no manual, na hora que eu fui colocar dois... Ele chegou pra colocar dois. Eu bati. Ele entrou terceira. Ele já tinha entrado a dois e entrou a terceira. Aí, bum. É por isso que eu abortei. Voltando. Falei, vamos lá. De novo. Já que ele engata sozinho, vamos deixar ele engatando sozinho. Aí vim. Você vê que primeira 20, a primeira puxada, ele abriu. Aqui não é ver rolando. Ele abriu. Depois, eu vim de segunda a 50. Também tudo no modo manual, deixando ele fazer sozinho. Também ele passou da gente aqui na frente, de segunda a 50. Aí, de terceira a 80, eu já vim no modo esporte. Aí, eu vi que o carro melhorou. Falei, bicho, o carro melhorou no modo esporte. Vamos fazer de novo de primeira a 20 no modo esporte? Só pra me ver. Aí, eu vim. Manual, primeirinha. Só pra segurar a primeirinha. Beleza. 3, 2, 1. Vai. DS. Caí entra no modo esporte. Mano, é. O carro foi... Acompanhou. Foi juntinho, juntinho, juntinho. Ainda, se eu não me engano, teve um ou duas que passou na frente ainda. Ou seja, pra esse carro aqui é o modo esporte. Não adianta você querer botar no manual, querer bater macho e esquece. Mas eu lembro, a gente fez lá no DIN, era esporte, quarto mapa. É, tá no quarto mapa. No começo, eu comecei no 6. Não sei, pode ser isso aí também. As primeiras puxadas estavam no mapa 6. É só porque o 6 deu 190 de roda e o 4 deu 205. É, pode ser isso aí também. Porque o mapa 6 tá dando uma capada. Porque, certo, tá vindo muita pressão, ele dá uma capada e mata o carro. Aí, tanto é que na terceira puxada, ou na segunda ou na terceira puxada, não sei. Vai estar no vídeo. Eu voltei pro mapa 4. Aí foi onde ele começou a desempenhar melhor. Só que também no modo esporte eu vi que o carro foi melhor. E você ligou o nitro? Você ligou o nitro. Sem nitro não vai? Não. Pô, mano, por que você não falou que você tinha uma garrafinha aí, viado? Porra, mano. Você é louco. Não sei as mangueiras. Né? E aí? E aí, Igor? O que você achou? Ah, eu achei bom. Tô feliz com o resultado. Bom pra caramba. Fuzilãozão, você tá ligado com o carro do 80-140, carro de 7 segundos? É. E o senhor tá pulando na frente que nem um saci pererê. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Por ser o primeiro, não tem obrigação de ser bom. Exatamente. E outra coisa... Primeiro projeto. É... Um automático, né, cara? Sim. Hoje eu vi que o tanto que esse câmbio atrapalha aqui, né? É. Não acerto. Uhum. Mas vamos ver, velho. Mas, mano, parabéns. O carrinho tá andando muito. Com certeza, no stage 2 que ele tava, ele ia tomar um sapeco hoje. Ah, ia, ia. E eu tomou um sapeco feio. E hoje ele fez bonito. Andou na frente várias, né? Aí depois não acertou a mão do modo esporte. Você conseguiu equalizar. Conseguiu equalizar. Aí mudou. Isso. Aí não precisa reduzir. Show de bola. Meu guri, mais uma vez, obrigado pela parceria e força. Marião, obrigado pela parceria e força. Quer mandar um recado pro pessoal do canal aí? Com o meu amigo aqui pra ele testar o carro dele. Obrigado. Isso é parceria mesmo. Você quer mandar um recado pro pessoal do canal aí? Vocês querem mandar? Não, pelo amor de Deus, vamos parar com o político lá no grupo, né? Primeira coisa, eu vou ficando doido já. Com o quê? No canal, vamos ajudar o Camargo. Vamos assistir vídeo. Todos os vídeos do Camargo eu comento. Eu deixo rodando sozinho. Eu escrevo top. Não escrevo top. 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 Mas tá rodando lá, cara. É isso aí, cruzada. Vamos ajudar o canal, porque tá difícil as coisas. Eu, sinceramente, velho, vocês estão ligados que é um sonho, né, mano? Você, tipo, trabalhar com um trampo que você curte, que é praticamente um sonho pra vocês. E esse sonho tá quase virando um pesadelo, mano. Mas não é culpa de vocês. Eu tô ligado que o YouTube tá sacaneando nervoso. E não é só o meu canal. Vários canais. Vocês têm ideia? Tem canal de pessoas que eu conheço. Mais de 100 mil inscritos que simplesmente jogou a toalha. Ele parou e falou, Camargo, pra mim não dá. Chega. Não vou citar nomes, que é totalmente antiético. Mas é isso que tá acontecendo, tá, rapaziada? E o Camargo Racer, se a gente não se conscientizar, isso aí também pode acontecer. Então, preciso muito da ajuda de vocês. Beleza? Deixa o likeão. Ah, lembrando do sorteio do nosso carro, Zé, cruzada. A gente precisa, urgente, cruzada, finalizar o sorteio desse carro. Você que tá aí assistindo, que curte comparativo. Mano, ajuda o Camargo, velho. Link na descrição. Um álbum de foto do nosso carro é 25 reais. Isso não vai deixar você mais pobre. Mas vai ajudar a gente a mudar o projeto do canal e trazer coisas novas pro canal, entendeu? A venda do Sandero RS, o sorteio do Sandero RS, não é pra mim ficar rico, mano. É pra nós mudar o projeto. Somente isso. Beleza? Então, conto com a colaboração e apoio de vocês, cruzada. O link do sorteio do nosso carro aqui pra quem quer comprar um álbum de foto vai estar na descrição. Entra no site, faz a sua compra do álbum de foto e boa sorte. Valeu, cruzada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.